Cartas vai, cartas sai E sempre estou a senti-lo Tudo vago, incompleto Pouco espaço e meu excesso Me diz pra que eu sou assim Me diz pra que eu sigo assim Se descanso em paz, não tenho a minha paz Porque não sou capaz de reconhecer a mim Se descanso em paz, não tenho a minha paz Porque não sou capaz de reconhecer a mim Coisas que todo mundo tem seus problemas Coisas que todo mundo tem seus problemas Cartas vai, cartas sai E sempre estou a senti-lo A te procurar A te procurar Em alcançar Em alcançar Em alcançar Compre invicto em mim Me diz pra que eu sou assim Me diz pra que eu sigo assim Se descanso em paz Se descanso em paz, não tenho a minha paz Porque não sou capaz Porque não sou capaz de reconhecer a mim Coisas que todo mundo tem seus problemas Coisas que todo mundo tem seus problemas Coisas que todo mundo tem seus problemas Me diz pra que eu sigo assim Me diz pra que eu sigo assim Me diz pra que eu sigo assim Porque não sou capaz de reconhecer em mim Me diz pra que eu sou assim Se inscreva no canal